Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo de hoje, eu quero ensinar como fazer uso do Solupan Automotivo. Solupan Automotivo, produção nossa da Casa do Sabão, que é uma diluição de 1 por 20. Em 1 litro dele, 20 litros de água. Mas eu quero mostrar para você na prática como fazer essa diluição e como fazer, aplicar ele lá no veículo, na caixa de roda, lavar a roda, por baixo do carro. Em que pode ser usado esse Solupan depois da diluição de 1 por 20. Se você quer adquirir o nosso produto, se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão aqui embaixo. Tanto para você adquirir o nosso produto, ou para você adquirir o curso para aprender a fazer esses produtos. Está assistindo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Está assistindo no Instagram? Os links estão todos lá em cima. Vamos lá? Colocando a mão na massa. Como que funciona essa diluição que nós fizemos nesse nosso concentrado Solupan, que é 1 por 20? Se eu vou usar 1 litro dele, desse Solupan aqui, eu vou usar 20 litros de água. Mas eu quero fazer uma quantidade pequena. Eu quero fazer só 2 litros do Solupan. Eu vou colocar 100 ml do concentrado. Se eu colocar 200 ml do concentrado, então vai ser 4 litros de água. Entendeu? Aqui eu vou fazer 10 litros de água, então eu vou colocar a metade desse Solupan, que é então 500 ml. Essa é a diluição de 1 por 20. Certo? Ele é um concentrado, extremamente concentrado. Vou preparar ele aqui. Você misturou ele na água, você já pode colocar para uso. Vou colocar então aqui, vou preparar 500 ml dele. Aí nós vamos fazer 10 litros de água, certo? 500 ml. Que é meio litro. Olha o tanque, ele é um concentrado. É bem viscoso mesmo. Bem viscoso. É excelente na limpeza. 500 ml dele, deu aqui, 500 ml, certo? Vou despejar na água aqui agora já em movimento. Movimenta na água aqui e vou despejar ele para fazer a diluição. E vamos mostrar onde que pode ser usado e como usar este Solupan depois de feito a diluição. Ele depois da diluição ele fica com a água mesmo assim, transparente. Fez a diluição. Vou puxar aqui para a gente aproveitar todo o Solupan. Ele não tem aquele cheirão forte, né? Que chega até a afogar igual o Solupan. Tem o cheiro do Solupan, mas não é aquele cheirão que chega até a sufocar não, viu? Ó. Agora eu vou misturar bem aqui. Vamos colocar num borrifador. E vamos lá para poder limpar a roda do nosso carro, a caixa de roda. Vamos mostrar tudo o que pode ser limpo com este Solupan concentrado, né? Depois da diluição nele de 1 por 20. Olha, vou mostrar para vocês aqui o pH dele. Viu que ele é extremamente alcalino. Por isso há esse grande poder de limpeza. Pela alcalinidade dele. Vamos ver aqui o pH dele. É extremamente alcalino, ó. Olha só para você ver. Olha aqui. Ele é extremamente alcalino. Por isso esse grande poder de limpeza que há nele, viu? Vou colocar aqui agora num frasco. Vou colocar aqui para a gente colocar o borrifador. para a gente poder estar colocando, para a gente poder estar usando. E vamos ver tudo o que a gente pode estar limpando com este nosso Solupan. Os alunos nossos que não tiveram acesso a esta aula ainda, devem estar perguntando já. Onde que está, professor? Qual página que está? Já vou falando já, tá? Está no módulo 4, certo? O módulo 4 está na página 1, certo? Página 1 do módulo 4. Na mesma página que está aí todos os arquivos para você baixar e imprimir, você vai ver que está também essa formulação do Solupan, tá? Deixa eu estar colocando aqui o borrifador. E vamos lá mostrar para vocês tudo o que pode estar limpando com este nosso Solupan depois de feita a diluição de 1 por 20. Aqui, pessoal, a caixa de roda está bem suja, porque eu estive em uma chacra. Olha como é que ela está. Olha, quanta sujeira, tá vendo? Olha aqui no rumo das molas, que é a caixa de roda. Vamos estar lavando a roda também. Ela está bem suja. Olha como é que está. A gente vai estar lavando a caixa de roda também. Então, o que primeiro que vai fazer aqui é que a gente vai bater um jato d'água. Você pode usar uma mangueira normal mesmo. Vou usar a bombinha, não. Vou usar só a mangueira. Bater uma água e depois nós vamos borrifar o nosso produto. E você vai ver o resultado aqui na caixa de roda. Acabei de bater um jato d'água aqui. Molhou lá agora a sujeira. Certo? E agora o que eu faço? Eu venho agora com o borrifador. Está borrifando aqui. Eu venho com o borrifador e vou estar borrifando. Pode borrifar aqui tudo no aro e borrifar lá por dentro. Está vendo isso? No rumo da bola. Borrifar bem e deixar por uns três minutinhos. Você vai ver a sujeira começar a escorrer. Ele começa a soltar toda a sujeira. Olha isso. É fantástico para limpar. Deixa aí uns de três a cinco minutinhos. E vou dar uma leve esfregadinha. Já vai soltar toda a sujeira. Olha. Na roda. Muito simples. Está usando ele. Depois de uma aplicação só e o auxílio de uma buchinha. Auxílio de uma buchinha velha aí que se tiver uma aplicação só. Olha aqui. Vou mostrar para você agora o resultado. Fica limpo, limpo, limpo mesmo. Olha isso. Acabei de enxergar aqui. Vou mostrar para você de perto. Olha o resultado dessa caixa de roda. Olha isso. Cadê aquela caixa de roda que estava toda suja? Olha lá. Olha por dentro. Olha só. Se trazer a caridade mais perto aqui para você poder ver. Olha isso. Com apenas uma aplicação. Olha isso. Olha essa caixa de roda. Olha essa roda. Fica tudo novo. Então, a caixa de roda, a roda do carro. Por baixo do veículo. Tudo fica limpinho. Vamos ver onde mais pode ser limpado com esse nosso solopan. Depois de feita a diluição de 1 por 20. Olha aqui. Sabe a boca da churrasqueira? Você acabou de fazer aquele churrasco. Final de semana. Aí fica nessa situação aqui, né? Sabe o que a gente faz agora? Vem com o nosso solopan. A boca da churrasqueira aqui, olha. E faz isso aqui, olha. Olha. Borrifa dela todinha na boca dela. E deixa por apenas 5 minutinhos. Vou mostrar para você o resultado. A grelha da churrasqueira. Também você pode fazer a mesma coisa. Borrifa e deixa 5 minutinhos. Você vai ver quando você ver passar a buchinha. Ele solta numa facilidade. E é algo impressionante. Vou deixar 5 minutinhos apenas. Vou vir com a buchinha para você ver o resultado. Olha. Após ter deixado apenas 5 minutinhos. Quero mostrar para você como... Você sabe que sujeira de churrasqueira gruda muito, né? Eu quero mostrar para você. Olha isso. Olha aqui, olha. Olha. Após ter deixado 5 minutinhos apenas. Olha isso aqui, olha. Olha só isso, olha. 5 minutinhos apenas. Olha isso. Não precisa esfregar. É só passar a bucha para lá e para cá, olha. É realmente algo fantástico, olha. Não fiquei esfregando. Só passei a bucha para lá e para cá. Olha esse resultado. Está vendo isso? Esse é o resultado do nosso solupã. Na grelha da churrasqueira. Para você limpar a coifa. Para você limpar as rodas do seu carro. Por baixo do seu carro. Caixa de roda. Tudo você pode usar esse solupã. Depois de feita a diluição de 1 por 20. Quer aprender a fazer esse produto? Está assistindo o YouTube. O link está aqui embaixo. Está assistindo o Instagram. O link está lá em cima no perfil. Não perca essa oportunidade. Aprenda produtos realmente fantásticos. Para você começar a ganhar dinheiro. Se você está assistindo no YouTube. Os links estão aqui embaixo na descrição. Está assistindo o Instagram. O link está lá em cima no perfil. Não esquece de deixar o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.